Olá, tudo bem? Sou o professor Jackson aí, tá bem? Vamos lá, então, hoje vamos resolver o exame de admissão da Universidade Eduardo Modellani no ano 2013 aí de matemática, tá certo? Acompanhe passo a passo este exercício, talvez assim, o melhor desse Deus que você aí consiga, ok? Consiga admitir aí a UM ou a UP, tá certo? Hoje vamos então resolver aí, vamos resolver o número quanto, vamos lá ver? O número 6, não é? O número 6, é isso que nós vamos discutir hoje. O número 1 até o número 5 nós já resolvemos, tá bem? Depois deste vídeo aí, vou deixar todos os vídeos em relação a este exercício na descrição e no card, na playlist, tudo sobre isso. Muito bem, vamos lá, o que diz o número 6? O número 6 deste exame diz o seguinte, diz que a expressão esta é equivalente a... Então, aí é muito prático, na verdade, estes exercícios não são assim tão difíceis, é só você prestar mais atenção, tá certo? Muito bem, este é que é o exercício que nós teremos que então discutir. Diz que este exercício é equivalente a o quê? Nós vamos tentar isto? Não vamos tentar, vamos resolver, né? Vamos aí juntos aí, né, meu irmão? Como é que será? Repara esta raiz, não fique assustado, é muito fácil. Repara primeiro, tem que ter raiz quadrada de A, raiz quadrada de A ao cubo, tá vendo, né? Então, qual é a ideia? A ideia é que você primeiro resolva o que está lá dentro primeiro, tá vendo? Então, você não vai ter que calcular isto primeiro, para você calcular isto, é preciso que você faça 1%, qual é? Repara que tem as raízes de uma raiz, tá vendo? Duas raízes, então, assim para você fazer isso, é preciso que nós temos que sempre que nós tivermos as raízes consecutivas, né? Nós temos que multiplicar, multiplicar, portanto, o índice, né? Este índice e este índice daqui, qual é aqui? Tem 2, né? E aqui tem 2, não é? Tá certo? Então, como é que nós temos que multiplicar? Nós não temos que fazer 2, não, 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 não podemos fazer isso. Eu preciso que primeiro você leva este, tá vendo, este senhor que está aqui, tira para lá dentro, tá bem? Se você tem dúvida sobre isso, acredito que você, você pode, se quiser aprender melhor sobre esta matéria, tá bem? É, eu vou deixar lá na descrição tudo sobre isso aqui, tá bem? Tudo sobre radiciação em 8, 10 minutos, em pouco tempo, eu vou te explicar, eu já falei, já falamos sobre isso. Muito bem, vamos lá, vamos lá, como é que será? Primeiro, o que você vai fazer aqui é o seguinte, você vai expor lá, a, tá vendo, raiz, muito fácil. Este A aqui que está vendo, tem que tirar para você multiplicar os índices, não é? Então, você vai colocar esta raiz, que é esta, ou este A, tem que entrar lá dentro, não é? Então, o que será? Aqui tem 2, se ele entrar lá dentro, então, ele tem que estar cargado, cargado por quê? Então, primeiro você vai ter que escrever o A ao cubo, tá vendo, vezes o quê? Vezes este A aqui, tá vendo, este A, que é o quê? A, o quê? A, o quê? A, este é 2, então vai ser A ao quadrado, tá vendo? Então, a seguir, então, vai fazer sobre o quê? Sobre a raiz, o quê? Raiz cúbica do quê? Agora, repara muito bem, já aqui embaixo, né? O que você vai fazer? Tem as 3, tem as 4, deixa fazer já em MMC, tá vendo? Tem as 3 e 4, em MMC 3 e 4, é claro, a gente vai dar 12, né? Então, aqui você vai por quanto? Vai por 4 e aqui vai por 3, tá vendo? Então, vai fazer o quê? 4 vezes 3, aqui dá 12, porque você não pode multiplicar aqui. Tá vendo? Então, eu já expliquei tudo sobre isso, lá na descrição. É melhor você mesmo, na verdade, ir lá, ir lá curtir os vídeos, né? Então, 12, então, este 4 que chegou aqui do MMC, este 4 aqui, novo, você tem que tirar daqui, vai ser o quê? A ao quadrado, depois tudo isso ele vai dar 4. Você já vê, esse 4 aqui, dentro do MMC, vezes o quê? A raiz do quê? 4 vezes 3, é 12. Então, o 3 que acabava de vir, aquele 3 novo ali, assim, que vinha ali, esse 3 do MMC, então, vai estar, de novo, elevado lá, 3. Você já vê? Muito fácil aí. Então, a seguir, então, o quê que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Então, assim, esta fase já podemos sim, então, podemos multiplicar os índices. Vamos fazer 2 vezes 2, que é 4. Então, vai ser, então, aqui vamos colocar 4. Então, logo, repara que a base é a mesma, não é a base mesma, expoentes lá de frente. O que eu vou fazer? Eu vou manter a base e vou adicionar os 2, 3 mais 2, 2, que é igual a 5, não é? Eu já falei tudo sobre potenciação, lá na descrição, não é? Eu me disse, eu sei curtir lá, tá bem? Então, sobra o quê? Sobra, agora, repara aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer, aqui tem 12, tá vendo? A elevado a o quê? A elevado a 8, tá vendo? Então, vezes o quê? Vezes raiz do quê? Aqui temos 12, A elevado ao cubo. Eu fiz aqui, fiz 2 vezes 4, que é 8, tá vendo? Muito fácil. Então, a seguir, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter, deixa aqui, baixamos um pouco, vou ter raiz de índice 4, A elevado a 5, não é? Do quê? Então, repara já para este caso. Este caso, já tem o índice já o mesmo, eu vou ter que manter já o índice, não é? Eu vou ter que manter o índice e vou ter que já multiplicar os radicados, que é A elevado a 8, vezes A ao cubo, tá vendo? Então, isto é o quê? Isto é igual a quê? Vou continuar a manter o 4, A elevado a 5, sobre o quê? De novo, 12, A, vou somar, manter a base e somar os expoentes. Então, 8 mais 3, que é igual a 11, não é? Igual, ok. Então, a seguir, já repara que já temos uma situação de divisão, onde eu vou ter que dividir o quê? Vou ter que dividir os dois termos. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que manter o mesmo radical, né? E dividir o quê? Os radicados, mas já não posso fazer, porque, na verdade, aqui tem o 4, tem 12. Vou ter que fazer o número MMC, tá vendo? Então, MMC de 4, 12. O que vai ser? Aqui vai ficar o 3, tá vendo? Aqui vai ficar 3 e aqui fica 1, simplesmente. Então, o que será? Neste caso, vai ser o quê? Vai ser a raiz do quê? Aqui fica 12, aqui fica A, 5, elevado a 5, tudo isso elevado a 3, que é o MMC que lá já estava lá, tá certo? Então, de novo, aqui fica o quê? O 12, A elevado a 11, A11, tudo elevado a uma vez, não é preciso escrever assim, vou deixar assim, tá certo? E isto aqui é igual a quê? É igual a quê? A raiz do quê? De 12, A, 5 vezes 3, igual a 15, professor. Sobra o quê? Sobra raiz do quê? De índice 12, A elevado a 11, tá vendo? Então, a seguinte, o que é que eu vou fazer agora? Vou ter que, então, dizer que isto vai ser o quê? Vai ser igual a quê? Então, a ver aqui, paramos aqui, né? É só prestar atenção na verdade aí, né? Então, já vou manter o mesmo radical, que aqui já é 12, então vou ter que dividir, vou ter que dividir os dois. O que é que eu vou fazer? Se eu vou ter que dividir os dois, então vou ter que manter o mesmo e vou ter que subtrair os expoentes, que é 15 menos 11, tá vendo? Então, 15 menos 11 vai dar quanto? 15 menos 11 é igual a 4, né? Então, muito bem. Isto e o que? Isto aqui. Agora, rapaz, chegando aqui, chegando aqui podemos simplificar 12 e 4. Aqui dividir por 4, dividir por 4. Vai ficar o quê? Aqui para o 4 vai ficar 3 e aqui para o 4 vai ficar uma vez só. Então, chegamos a este concesso. Podemos ver se temos uma opção. Este é o número 6, né? Está certo? O número 6. Podemos ver se temos uma opção. Não temos nenhuma opção que, na verdade, tenha um radical. O que é que temos que fazer agora? O que temos que fazer é transformar o quê? O radicando é um expoente, então, quer dizer, é uma potenciação, né? Então, o que tem que fazer? Escrever o radicando. Qual é o melhor expoente deste radicando? Este é 1. Então, vou escrever aqui 1. Então, sobre o quê? Qual é o índice deste radical? É 3. Vou pôr lá embaixo, ver como é fácil. Não se esqueça, meu irmão, se inscreva aí no canal, tá bem? Vamos lá. Então, será que temos uma opção nessa situação, professor, agora? Seja, né? Seja, aí estamos, tínhamos lá, encontramos lá, encontramos lá a elevado a 1 terço, né? Muito bem. Não se esqueça. Eu estava a dizer o seguinte, não se esqueça aí, que chegamos aqui, raiz cúbica de a igual a o quê? A elevado a quê? A 1 terço. Eu levei um destaque, esta aqui, 1, sobre o quê? Sobre o índice. Muito fácil. Então, é A elevado a 1 terço, que é 6, A elevado a 1 terço, A, você já vê? A elevado a 1 terço. Nós temos aqui, é? Você já vê essa opção aqui? Consegue ver? Então, e logo, a nossa opção correta é a opção A. A elevado a 1 e meio, A 1 quarto, A não é possível. Tem que ser, na verdade, A elevado a 1 terço, não é? E aí, meu irmão, muito prático, muito fácil, na verdade, isso, não é? Querendo nos ajudar, então, aí, se inscreva no nosso canal, tá bem? Para a gente postar mais vídeos, para o nosso canal crescer, para a gente aí, tá certo? Cada vez mais trazer mais novos vídeos. Coloca a tua subscrição, meu irmão. Viu como a matemática é muito prática, meu Deus do céu. Então, já está o número 6. Agora vamos, então, ao número, ao número quanto? Agora, ao número 7. Muito bem, o número 7 diz que é, diz que, diz que, 7, a expressão, está a ver, raiz cuba de 5 menos 3, está a ver, é igual a, então, também aqui é muito fácil você resolver esse exercício. O que você tem que fazer aqui, é o seguinte, para resolver esse exercício, não há muita coisa aí, não é? O que você tem que fazer aí, é o seguinte, é, já temos aqui o exercício, é, faça o seguinte, 7, raiz cuba, ok, primeira coisa, é preciso que você, melhor, note, ou note uma situação que, sempre que tiveres, né, que tiveres, é, uma equação, ou melhor, uma expressão, desta maneira, o que nós temos que fazer, é o quê? É, é sempre recordar, em casos notáveis, está bem, em casos notáveis, já falei tudo isso, na verdade, sobre casos notáveis, está certo? Muito bem, então, o que é que será? Deixa aqui, repassado de novo o exercício, é, esse é o problema número 7, dizia aqui, raiz de 5 menos 3, não é? Tudo isto ao quadrado, vezes que é 14, mais 6 raiz quadrada, de que é? De 5, certo? Primeira coisa, é preciso que você veja, veja esta situação, como está, este aqui é um caso notável, este, não é? E este tipo de caso notável, deixa aqui colocar uma nota para ti, uma nota para ti, ah, e este tipo de casos notáveis, o que tens que fazer aqui, é o seguinte, é o seguinte, você tem que fazer o seguinte, Ah, recorda, eu vou aqui, anotar até o mesmo papel, está certo? Como é que será? Você tem que saber que raiz, não é? Raiz de quê? De 5, do quê? Aliás, não quer dizer raiz de 5, desculpa lá, quer dizer, A, não é? A menos, não é? Menos B, vezes que? A menos B, está a ver? Então, aqui estamos a multiplicar duas vezes isto, dois termos, né? De frente a dois termos é quadrado, e isto aqui é o quê? Isto aqui é A ao quadrado, está bem? Menos que? Duas vezes, não é? A B, não é? Mais B ao quadrado, este é um caso notável. Eu já deixei tudo sobre o caso, não estava na descrição, é melhor, sei lá, depois de curtir bem isto aqui. Muito bem, então, esta é uma das condições que vai nos ajudar, na verdade, a resolvermos o nosso exercício. Vamos lá, como é que será resolvido o problema? Vamos desenvolver primeiro este termo que está aqui, para ver, o que é que será? Vamos primeiro dizer o quê? Dizer o quê? Esta raiz de quadrado é de 5, A ao quadrado, então, vamos aqui escrever, 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 raiz de quadrado de 5, A ao quadrado, menos o quê? Duas vezes AB, A é o quê? A é raiz de 5, você já vê? Vezes B, B, B é o 3, cuidado, tem que por positivo, está bem? Tem que ser, tem que ser positivo. Então, a seguir, porque o negativo já está lá, está certo? Este negativo já está lá. Então, mais o quê? Mais o B, o B qual é? O B é o 3, mas, de uma forma positiva, simplesmente, que vai ser, então, o quê? 3, o quê? Ao quadrado, está bem? Muito bem, então, a seguir, o que é que será? A seguir, então, nós estamos aqui, estamos, ou não, podemos fazer o seguinte, né? Podemos primeiro desenvolver isto aqui primeiro. Então, isto é igual a quê? Eliminamos este e este, fica o quê? Fica só 5, menos o quê? Menos o quê? 2 vezes 3, é igual a menos 6, raiz quadrada de 5, mais 9, está vendo? E isto é igual a quê? A 5 menos 6, não faça isso, porque aqui tem multiplicação, tem que fazer 5 e 9, porque lá não tem radical, o 9 não tem radical, então, 5 mais 9, aí é só fazer 5 mais 9, 9 mais 4, 10 mais, fila 14, fila 14, né? Fila 14 menos 6, raiz de quê? De 5, está vendo? Já está, já encontramos o resultado do quê? Desta nossa parte aqui, daí o que você vai fazer é o seguinte, tem que fazer o seguinte, já tem que levar o quê? O 14, este, não é? Menos, esta que eu quero dizer, menos que é 6, raiz do quê? De 5, não é? Vezes o quê? Já vezes essa parte, então, que é 14 mais 6, raiz quadrada de quê? De 5, não é? Agora, repara, aqui já tem mais outra situação, outro caso notável. Qual é o caso, professor? Há um caso que dizia o seguinte, dizia assim, que A, não é? A, o quê? A menos B, está vendo? A mais B, dizemos que isso aqui é o quê? É A ao quadrado menos B ao quadrado, não é? É melhor você, na verdade, ir na descrição, já falei, já deixei vídeo sobre isso, que eu explico passo a passo. Isso aqui apenas é uma formulinha lá, né? Que pode ajudar a resolver o nosso exercício, está vendo? Então, vamos, então, é isso que está aqui, não é? Mesmo se isso repetisse lá, não tem problema. A multiplicação não tem problema com isso, não é? A ordem não há problema com isso. 4 vezes 5, 5 vezes 4, é outro B, 20. Então, isso é A ao quadrado menos B ao quadrado. Em vez de você fazer assim, então, vamos direto. Então, o que será? Aqui, 14, 14, está vendo? Seja, vai aplicar essa fórmula, não é? O que será? A ao quadrado, que é já 14 A ao quadrado, não é? 14 A ao quadrado, está certo? Então, menos de quê? Menos B ao quadrado. Vou levar um deles, está bem? Um deles, que é, então, 6 raiz quadrado de 5 ao quadrado. Está vendo que é bonito aí, meu irmão? Se inscreva aí no canal aí, está bem, meu irmão? Para ajudar aí o nosso canal, está bem? Afinal, o irmão sempre ajuda o irmão, está bem? Vamos lá. 14 ao quadrado. Quando é que dá? Você vai fazer 14 vezes 14? Vai te dar aí, acredito que 196, não é? Ok. Então, daqui o que vai fazer? Vai fazer 6 ao quadrado. Dá o quê? Vai nos dar 36. Eu já deixei tudo sobre a proteção, lá na descrição. Então, aqui vai te dar 36. O mesmo, esse seja aqui, elevou ao quadrado, deu este. Mas o 2 não acabou aqui, não acabou. Ainda vai sobrar para a restaura de 5. Então, elimina este e este, só vai ficar só 5. Já eliminamos, né? Cancelamos, queríamos assim dizer. Daí, o que vai ser? Vamos, então, dizer 196 menos quê? Multiplicando aqui, vai dar cuidado. 36 vezes 5, olha que dá. A multiplicação de 5, isso aqui já é uma das inovações ou das polêmicas, das criatividades, dos grandes trabalhos que no nosso canal trouxemos. Sempre que tiver multiplicação de 5, por exemplo, já tem aqui, 36 vezes 15. Ou o que você tem que fazer, para de fazer 35 vezes 5. Ou depois, fazer com as suas cálculas. Não faça isso. Sempre que tiver 35, você faça metade de... Vocês querem dar? É 18. Depois, vai manter 0. Imagina se tivesse 40, fazer 5. O que vai fazer? Metade de 40 é 20. Depois, vai manter o quê? Vai manter o 0. Você já viu, né? Então, mas tudo isso já disse também na descrição, esse tipo de tabuado, tá bem? E muitas técnicas bonitas aqui no nosso canal. E logo aqui, a metade de 36, porque eu estou a fazer 25. Então, fica 18 e vou manter mais um 0, viu? Como é bonito, né? Então, 196 menos 18. Quando é que dá, professor? Ah, professor, aqui vai dar quanto? Vai nos dar 16, viu? Então, logo, o nosso resultado, eu quando, deixa aqui pintar vermelho, é o quê? É 16. Vamos lá ver se, na verdade, temos a opção, a nossa opção correta. Esse é o número 7, meu irmão. Então, daí, vamos lá ver o número 7. Número 7? 7, opção A. Não, tem que ser 16. B. Não. C. Não. D. Não. E. E. Senhor E. Senhor E. Cadê o senhor E? Está aqui, não é? Muito bem. Então, ok, acho que conseguem ver. A minha produção estava aí a dizer que precisa mais, movimentar mais o que é o nosso papel. Muito bem. Então, a opção correta, qual seria? É a opção E. Bonito, né? E aí, meu irmão, não te esqueça aí de se inscrever no canal e acompanhe os próximos vídeos. Tudo sobre o exame, todo o conteúdo que tem a ver com a ciência neste canal aí, está bem? Nosso canal, está bom? Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe neste momento mais difícil, meu irmão. Tá bom? Muito obrigado e sucesso para ti. Tá bom? Falou. Fui.